Meus queridos, vocês acabaram de passar por energias muito intensas, bastante agitação e mudança, refletidas não somente em seus preciosos corpos, como também sentidas intensamente por toda a Mãe Terra. Muitas almas amorosas estão deixando o planeta por este portal. Tudo é como é. Honrem os que optaram por deixar este momento cósmico, porque eles os ajudam, e a toda a humanidade, nesta reforma poderosa da Nova Terra. A luz fotônica, que pulsa por seus corpos está atualizando-se, realinhando-se, e trazendo-os para o equilíbrio perfeito, com tudo o que é necessário para a próxima parte da transição. Hora de honrar o seu papel, em tudo o que está acontecendo. Momento de assumir a responsabilidade pessoal, por aquilo que está ocorrendo em seu campo energético. Vocês foram aqueles que se colocaram à disposição para esta transição em andamento. Tempo de se recordar, meus queridos, e a pulsar-se da sua parte, em tudo o que está sendo revelado em sua consciência. Muitas pessoas estão agora sustentando muito mais luz em seus corpos físicos, e queremos lembrá-los de passar rapidamente, o que for necessário, por seus veículos físicos, e em seguida, enviar conscientemente o excesso para o restante da humanidade, planeta Terra. Vocês podem desejar concentrar-se em uma determinada pessoa, lugar ou situação, e então, de modo consciente, compartilhar o seu amor, luz, com a intenção de que seja para o bem mais elevado de todos os interessados. Imaginem-se, e aos outros banhados nessa luz radiante, observem como a transformação ocorre. Se fizerem isso de forma consciente, algumas vezes por dia, na realidade vocês estarão contribuindo para o processo de ascensão para todos. Muitos estão se sentindo cansados e enfadados, porque este é um momento muito exaustivo mesmo, mas ao utilizar esta ferramenta de compartilhar a luz, amor, que vocês receberam, então, enviá-la para o planeta, isso vai lhes dar uma sensação de estar no serviço à humanidade que vocês escolheram neste momento. Respirem profundamente, meus queridos, coloquem a mão no coração, e deixem que o amor, luz que vocês são, se alastre. Observem a luz entrando em seu chacra coronário, que se abre como as pétalas de uma flor, direcionem a luz para o centro do seu coração, preencham cada célula, cada átomo do seu ser, e em seguida, com o excesso de amor, luz, deixem fluir para o seu chacra estrela da Terra, exatamente abaixo dos seus pés, com a plena intenção de que seja recebida por aqueles que necessitam dela neste momento. Talvez seja apenas uma pessoa, um grupo, um país, ou todo o planeta, que vocês desejem tornar o beneficiário dessa essência da dádiva da vida. Tomem três respirações profundas, permitam o que tiver que ser, e se honrem por aquilo que vocês estão contribuindo para a nova Terra. Meus queridos, há tanta coisa a mais que vocês podem oferecer a si mesmos e ao planeta, por simplesmente serem o amor que vocês são. Aproximem-se de todas as pessoas com um coração aberto, deixando fluir essa energia fotônica em todas as oportunidades, e observem como vocês mudam em termos pessoais, e os que estão em seu campo mudarão também, apenas por osmose. Vocês são luz em seu mundo, meus queridos, deixem-na brilhar intensamente para que todos vejam. E assim é. Eu sou, Arcanjo Miguel.